O glorioso Deus Sete, que afaste os maus pensamentos que atormentam minha alma, me dê forças para resistir às emoções que assolam meu coração. Me ajude. Pai? Você sabe o que vai acontecer se não cumprir o que prometeu a Sete. Mas por que o senhor está falando isso, meu pai? Vai colocar em risco a ordem cósmica. Vai trazer a tragédia para o Egito e para o nosso povo. Mas o que o senhor está falando? Eu sei que você se encontrou com o maldito hebreu. Eu, José? Como o senhor soube? Você acha, então, que os deuses não me contariam algo tão importante? Que você cometeria essa insanidade e eu não seria avisado, Zenath? Hein? Então, mamãe, eu realmente vi, José. Mas meu coração pertence a Sete. O senhor não precisa se preocupar. Então, por que você voltou a se encontrar com o maldito escravo? Eu não voltei a me encontrar com ele. Mas apenas nos cruzamos por acaso, eu... me afastei imediatamente. Que alívio, filho. Você sabe que o destino do nosso povo está nas suas mãos. Não sabe? Portanto, a Zenath não desperte novamente a ira de Sete. Porque ele pode se voltar contra o nosso povo... E contra você. Claro, pai. Não se preocupe. Por favor. Laura.